Manga, tamarindo, amora, jabuticaba. A partir de agora o MS Record convida você para fazer um circuito pelas frutas e pelas ruas de Campo Grande. As árvores estão nos canteiros, nas calçadas, nos parques da cidade. Quem mostra essas delícias são os repórteres Álvaro Ronês e Juliana Lavanari. Que tal comer uma jaca colhida direto do pé? Esta jaqueira fica na Afonso Pena, uma das avenidas mais movimentadas de Campo Grande. A árvore está lá, cheia de frutos, à espera de quem queira. Tá aqui na rua, né? A rua é pública, por que não? Tudo bem que a jaca traz lá algum risco, né? Você tá andando de boa, já cai na sua cabeça do nada, né? Também. Pra quem gosta de frutas mais azedinhas, basta caminhar alguns metros. Nessa época do ano, o tamarindeiro fica assim, carregado. Na rotatória dos autos da Afonso Pena, as amoras ainda não estão no ponto. Mas já já será possível colher essa delícia da flora brasileira. Só não aproveita quem não quer. A gente vem passear aqui na Afonso Pena e vai, vai ali no pé de Amora, rouba um pouquinho, come, passeia, vai mais pra frente, pega tomarinde e aí vai. É uma diversão pra gente aqui. A gente vem sábado à tarde, domingo, bem legal. Nós agora estamos num cantinho de Campo Grande que muita gente não conhece. Esta é a rua Deutério, no bairro Copa Fé. Pra quem gosta de frutas, um achado. Esta é uma área que pertence à empresa concessionária de abastecimento da cidade. Praticamente um lugar público. Nos últimos 30 anos, os moradores encheram o terreno de árvores frutíferas. O abacate ainda está pequeno, tem que esperar um pouco. A jabuticaba também, precisa de mais tempo pra amadurecer. Já a manga terá de sobra pelos próximos meses. Morador da rua Deutério, há 12 anos, Rafael já deu a contribuição dele para o pomar público. Plantei essas duas acerolas, esse pé de coqueiro, né? E esses outros boldos, capim-cidreira, que a gente usa sempre, né? E tem outras coisas mais, cebolinha que nós plantamos aqui, rabanete, tá certo? Tudo a gente planta aqui, nós ficamos aqui praticamente sábado, domingo, aqui na frente, com tranquilidade. Quem segue pela Via Parque, chega às frutas do Parque do Sote. Aqui tem coquinho, jaca e manga, muita manga. Um privilégio que só o campograndense pode descrever. A gente se sente muito bem por causa disso, né? Tem o verde ali, tem época de manga, todo mundo tá pegando manga no pé, isso é muito bom. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto